Agora nós vamos àquele pulinho básico, aquela viagem até a capital, Campo Grande, onde nós falamos ao vivo nos estúdios. Opa, hoje está aqui o nosso meio maratonista, Bruno. Ô meu filho, bom dia primeiramente, é claro. Você correu os 21 ou você fez a prova dos 10? Corri 21, é a segunda vez que eu faço essa quilometragem. Primeira vez em Bonito também, a capital do nosso ecoturismo aqui no estado. E vou te contar, em percurso difícil, sofri bastante, mas graças a Deus eu consegui terminar bem a prova. Muito bem. Você tem que terminar sem parar, né? Muito bem, seu Bruno. Aí o meio maratonista que nesse final de semana aconteceu a prova 21K em Bonito, essa prova que é fantástica. Bruno, já tive a oportunidade de fazer essa prova já também, já de correr aí aos 21. E também participar no domingo da prova de ciclismo de estrada. Então, é fantástico. Mas, Bruno, vamos lá com o seu destaque aí para essa segunda-feira aí da capital. Então, Israel, temos alguns destaques aqui, né? Como esse final de ano, pagamento de 13º salário e antecipação da folha de remuneração de dezembro para os servidores públicos estaduais. Com isso, a Polícia Militar dá dicas de segurança na hora das pessoas fazerem as compras. Porque, Israel, vão ser injetados na economia de Mato Grosso do Sul mais ou menos 694 milhões de reais. Então, fico alerta aí para as pessoas que vão fazer compras, movimentação no comércio. Não só aqui em Campo Grande, mas em todo o estado, com muito dinheiro girando, né? E o comércio aquecido aqui no estado. Aqui em Campo Grande, hoje também, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lançou, hoje na Praça do Rádio Clube, por intermédio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e também os demais órgãos de segurança do estado, a tradicional Operação Boas Festas. Essa operação será em nível estadual e Campo Grande também fez, então, este lançamento. Todos os bairros daqui da capital receberão reforços por meios de rondas ostensivas, ações educativas e preventivas baseadas aí na filosofia da polícia comunitária. Mais de 2 mil homens aqui em Campo Grande farão este trabalho que vai até o dia 9 de janeiro. As unidades especializadas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a exemplo do Batalhão de Polícia Militar de Choque, o BOPE, e o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e o Batalhão de Trânsito farão um grande esquema de segurança nos bairros da capital e também no comércio, principalmente neste período aí de festas, em que as pessoas estão aí aquecendo a economia através do comércio. Então, muito cuidado também, a Polícia dá dicas aí para a segurança, para as pessoas aí tomarem ciência aí quando forem comprar os seus presentes. É muito comum nesta época do ano furtos e roubos, em especial celulares, é o que diz aí a Polícia Militar, fazendo este lançamento desta operação de final de ano que vai até o dia 9 de janeiro. Tá com vocês, Raíl. Tá certo, Bruno, mas antes de se despedir aí, palpite, meu filho, palpite para o jogo de hoje, Brasil e Coreia do Sul. Eu acho que vai ser 1x0 para o Brasil, é lógico. Eu tenho dois palpites, na verdade, eu acredito que vai para os pênaltis ou 1x0 para o Brasil. Pai do céu, Bruno, o que é isso, Bruno? Ô, Bruno, o que é isso, Bruno? É um time perigoso, um time rápido, né? Então, tem que ficar alerta a esse time, que é um time muito rápido, que ataca muito bem, então, muito cuidado com o time sul-coreano. Isso é verdade. Como é que está a movimentação aí na capital para o jogo de hoje, hein? Olha, por enquanto, eu estava nas ruas agora, por enquanto está tranquilo, porém os bares aqui, que costumam lotar aqui, todos os bares no centro aqui de Campo Grande, já começaram aí a movimentação, acredito que daqui a pouquinho, lá pelas 13, 14 horas, vai estar bem movimentado, mas por enquanto está tranquilo, até nesse momento está tranquilo.